Três pontos. Um programa da Universidade Aberta. Três aspectos sobre um tema da atualidade serão esmiuçados por um especialista. Hoje, para nos falar de saúde mental, temos como convidado o João Esteves, psicólogo e consultor para a implementação de projetos de intervenção social. Quais são os principais benefícios da prescrição social? A prescrição social é um conceito que nasceu mais ou menos nos anos 90, em Inglaterra, com o objetivo de oferecer uma estratégia complementar à promoção de saúde e bem-estar, principalmente para pessoas que apresentam sintomas não clínicos e que podem ser tratados através daquilo que são as respostas que estão disponíveis na comunidade. Por isso, serviços, atividades, programas, projetos que vão ao encontro de necessidades específicas identificadas pelas pessoas num momento específico da sua vida. E a prescrição social pode passar por diferentes respostas atendendo àquilo que mais interessa a pessoa naquele momento particular em que se encontra. E por isso, vamos imaginar, num modelo típico da prescrição social, uma pessoa sente-se ligeiramente triste, ansiosa ou até sozinha, e vai ao médico de família habitualmente com esta sintomatologia. E ao falar com o médico acerca disto, sobre a solidão, sobre o isolamento social, sobre um problema relacionado com habitação, com dívidas, o médico não tem uma resposta clínica nem um medicamento que cure este tipo de motivo, digamos, social que determina o bem-estar e a saúde daquela pessoa, neste caso, provavelmente a saúde psicológica. E então o que pode acontecer é tentar ajudar esta pessoa a encontrar recursos na comunidade que possam ajudá-la a, no fundo, tratar algumas destas questões que a levam ao médico, mas para as quais o médico normalmente não tem uma resposta. Então existe um link worker, que é um, digamos, uma pessoa, um conector comunitário, que sabe muito bem, conhece muito bem, mapeou muito bem os recursos que existem na comunidade, portanto, projetos, como disse há pouco, atividades, programas, serviços, que podem ir ao encontro daquilo que são as necessidades que a pessoa tem naquele momento. E as necessidades podem ser várias, de várias naturezas, pode ser até a própria situação de emprego. E aqui, estando numa faculdade ou numa universidade onde as questões de empregabilidade, orientação de carreira são chave, a perspectivação de emprego, por exemplo, de procurar orientação de carreira, encontrar locais para fazer estágios, são provavelmente informações que deixam alunos bastante ansiosos, mas que os médicos não conseguem encontrar resposta para. Havendo aqui uma ligação à comunidade e, portanto, ao envolvente daquilo que, por exemplo, rodeia uma sede de uma faculdade, poderá ser mais fácil ajudar um estudante a, eventualmente, encontrar locais onde possa fazer essa exploração de carreira, onde possa encontrar informação sobre habitação. e essa informação lá está. Não é informação clínica ou médica, mas que pode interferir com o bem-estar e com a qualidade de vida da pessoa e, no fim último, pode até interferir com o prosseguimento dos estudos até ao fim, com sucesso. E, portanto, a prescrição social, no fundo, é o termo prescrição, vem da prescrição médica, normalmente vamos ao médico e, quando saímos, vimos com uma prescrição de medicação, mas aqui não é a substituição da medicação em si, até pode ser uma coisa complementar, em muitos casos é, mas é uma prescrição daquilo que são serviços e iniciativas que podem fazer falta a alguém que se sente menos conectado com a comunidade, com menos propósito de vida e, se calhar, às vezes, a integração num grupo de caminhada, a participação em aulas de leitura de escrita criativa, em clubes de leitura, aqui estamos perto do Jardim Botânico, em iniciativas relacionadas, que o Jardim Botânico possa promover, podem fazer toda a diferença naquilo que é a promoção do bem-estar em outras áreas da vida que são complementares à saúde. De que maneira a prescrição social pode ajudar a melhorar a saúde mental, concretamente a dos estudantes universitários? A prescrição social é um modelo de intervenção que não se direciona a qualquer pessoa, no sentido em que não é uma resposta que surge em momentos de crise, ou não é a resposta ideal para pessoas que estejam em situações de crise. Os estudantes universitários, de uma forma geral, e desde a pandemia, têm vindo a acentuar bastante alguma sintomatologia ansiosa, depressiva também, as questões do isolamento, que muitas vezes são associadas a pessoas mais velhas, estão também a afetar muito a população universitária. E em muitos destes casos, a psicoterapia e processos psicoterapêuticos são desejáveis e são eventualmente respostas possíveis para trabalhar diretamente as questões da saúde mental e a prescrição social é um passo, se calhar, anterior ou posterior a uma resposta deste género. De que forma? Um estudante universitário pode eventualmente, e como dizíamos há bocadinho, dar o passo de se inscrever numa instituição de ensino superior para dar seguimento ao seu processo formativo, mas ao fazê-lo poderá ter que começar a trabalhar para poder dar conta das despesas com o curso, poderá ter que encontrar habitação num sítio fora do local onde reside, poderá ter de pensar nas questões da sua orientação de carreira, e tudo isto são fatores que, lá está, mais uma vez não se resolvem com a medicação, mas que podem interferir naquilo que são os seus níveis de bem-estar e os seus níveis de ansiedade perante uma nova situação de vida ou uma nova situação do seu ciclo de vida. E aí a prescrição social pode ter um papel importante na medida em que, tendo alguém com quem falar acerca destas preocupações que não são médicas, mas que afetam o seu dia-a-dia, um conector comunitário, um link worker, pode ajudar a tentar identificar as respostas, por exemplo, porta 65, ou medidas de acesso a rendamento mais facilitado para tentar resolver a questão da habitação jovem, tentar identificar os recursos que estão disponíveis para poder apoiar na resolução desse problema, e com isso ajudar a baixar um bocadinho os níveis de ansiedade daquela pessoa em concreto. Mas também, e na universidade aberta, provavelmente têm alunos de várias idades diferentes, desde alunos entre os 20 e os 30 anos, como se calhar alunos perto dos 60, e que têm necessidades diferentes do ponto de vista até de, estou a pensar numa pessoa mais velha que possa eventualmente estar sozinha em casa e sentir-se pouco apoiada no seu processo de inserção na comunidade. E o processo de inserção num curso, sendo feito à distância, e se calhar não lhe resolve esse problema social. Mas o facto de haver um recurso que pode pôr em contacto com iniciativas que estão perto do local onde reside, e que promovem a sociabilização e também a conexão com outras pessoas, pode ajudá-los, e aí sim promover a saúde mental e o bem-estar nesse sentido. Uma mãe, recém-mãe, que está a iniciar um curso superior, pode também beneficiar em saber que existem grupos de mães perto da zona onde está a estudar, e grupos de recuperação de pós-parto, que podem fazer toda a diferença naquilo que é a recuperação dessa fase de vida. E, portanto, a prescrição social, a interferência que tem na promoção da saúde mental, pode ser muito vasta, mas é importante perceber se, de facto, a resposta à prescrição deve ser acionada antes ou depois de alguns mecanismos que possam estar já a ser trabalhados pela vertente médica, pela vertente psiquiátrica, psicológica, mas, no fundo, é um complemento, nunca é uma substituição a. Onde está a funcionar e quais são os planos de crescimento deste modelo holístico? A prescrição social tem vindo a crescer bastante nos últimos seis anos em Portugal, começou com um projeto piloto numa unidade de saúde familiar na Baixa, e, portanto, a partir daí tem vindo a crescer quase sempre do ponto de vista da saúde para a comunidade. Portanto, a prescrição social tem este condão de tentar ligar dois setores que são complementares e que são essenciais, que são o setor da saúde e o setor social. E, normalmente, as pessoas chegam aos médicos de família e é a partir desse conhecimento que os médicos de família têm que depois encaminham as situações que consideram que podem beneficiar de prescrição social para o tal link worker, que, conhecendo e tendo mais tempo para ouvir cada uma das pessoas e as necessidades que têm naquele momento das suas vidas, depois identificar os recursos que existem na comunidade, sendo que o trabalho é muito mais do que isto, não é apenas só identificar o que é que existe, dizer à pessoa e a pessoa vai lá. Não, muitas vezes é preciso ir com a pessoa a determinado local, perceber se é exatamente aquilo que gostaria de fazer, apresentar as iniciativas que estão disponíveis e, portanto, para responder à pergunta, os projetos de prescrição social que existem iniciaram e estão a iniciar a maior parte deles em USFs, em unidades, em centros de saúde e já estão bastante disseminados a nível nacional, por isso existem e foi lançada há relativamente pouco tempo uma rede nacional de prescrição social em Portugal, isso é que existem projetos em Lisboa, em Cascais está para iniciar um muito em breve, no Alentejo também tem vindo bastante nas notícias um projeto de prescrição cultural e no norte do país também, nas ilhas, penso que também está previsto iniciarem, pelo menos nos Açores, este modelo como mais um modelo estratégico de intervenção com a população de lá, por isso a nível nacional está a crescer bastante, a rede nacional de prescrição social está a desenvolver-se de forma bastante consistente, mas no fundo é um modelo que já está em mais de 32 países a nível mundial, desde Hong Kong, Austrália, Canadá, Brasil, vários países europeus como a Bélgica, Irlanda, Itália, portanto é um modelo que está a ser massificado, nasceu em Londres, no Reino Unido, e tem tido muito bons resultados em termos daquilo que é a promoção da saúde e do bem-estar, por isso apesar de ter esta base da área da saúde para a área social, há muitas outras formas de montar projetos desta natureza, dentro da comunidade para a comunidade, e até dentro de faculdades para a comunidade, portanto está em crescimento. Chegámos ao final deste programa dedicado à saúde mental. Não se esqueça que pode ouvir em plataformas de podcast e videocast. Três pontos, a Universidade Aberta e a atualidade. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti